E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje a gente vai gravar um vídeo muito importante pra gente E a gente tá muito feliz em compartilhar essa conquista nossa com vocês E eu sei que eu fiquei um pouquinho sumido aqui do YouTube Mas agora nessa nova etapa da nossa... Um pouquinho não, né? Um poucão Mas agora com essa nova etapa da nossa vida A gente planeja fazer muitos vídeos legais pra vocês Mostrar tudo da nossa vida Vou voltar com o meu também Gente, hoje é um dia muito especial pra gente Porque vamos compartilhar com vocês uma conquista É um sonho nosso e vocês fazem parte disso Ah mulher, e a gente tá muito feliz porque a gente comprou nosso primeiro apartamento E a gente planeja construir uma família, casar futuramente logo Ter muitos filhos Uns três filhos a gente pretende ter Uns três, quatro, cinco, seis E pra isso a gente precisava ter uma casa nossa, né? Óbvio, pra gente fazer do jeitinho que a gente quer e tudo mais Então, mano, isso é uma etapa nova na nossa vida A gente tá muito feliz mesmo Muito, 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 muito ansiosos Uma felicidade que nem cabe dentro de mim, mano Sério, não sei nem pensar com tudo isso que tá acontecendo E a gente vai começar essa nova etapa agora E a gente quer gravar muitos vídeos pra vocês lá Muita coisa vai mudar O nosso canal do YouTube agora vai voltar com tudo Sei que eu nunca fui gravar muito aqui pra vocês Mas agora eu prometo que eu... Mano, a minha meta é conseguir fazer pelo menos uns três vídeos por semana Aí sim, hein? E acho que vocês vão gostar, mano A gente vai mostrar bastante nossa rotina Que a gente faz, nosso dia a dia e tudo mais E sempre nos perguntam Ah, mas vocês já não moram juntos e tal Mano, a gente foi morar junto Logo que a gente se conheceu A gente grudou Foi assim, ó, vou contar pra vocês Quando a gente se conheceu A gente dormia ou todo dia na casa do Alex Ou todo dia na minha casa E como a gente ainda era muito novo O Alex ainda não tava acostumado com essa vida de morar sozinho e tal O que a gente fez? Eu fui morar com ele Então eu entreguei o meu AP E fomos morar juntos Eu, Alex Foi a melhor coisa que aconteceu E a sogrona E aí agora, que já faz quatro anos que a gente tá juntos E já queremos construir a nossa família A gente resolveu, eu e Alex, morarmos no nosso cantinho Pra começar a nossa família Não agora, esse ano Mas pra gente já se programar Ou talvez, né? Mas é isso Estamos no caminho do AP Daqui a pouquinho a gente chega lá e mostra tudinho pra vocês Fechou? Bora lá Chegamos Aqui o hall Aqui não tem ninguém O vizinho nunca mudou pra cá E aqui é o nosso AP Chegamos Aqui, pessoal A mulher aqui, ó Então, isso aqui é o carro de entrada Mas a gente vai mudar A gente vai trocar a porta Vai mudar alguma coisa no espelho E tem muitas coisas que a gente quer fazer em do AP, né amor? Sim, muitas coisas Que a gente vai gravar tudo pra vocês, inclusive, né? A gente tem vários vídeos Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Faz só quatro dias que a gente não gostava de do AP A gente já fez churrasco aqui A gente já dormiu aqui duas vezes Quer colocar a internet É verdade Tem mais parte, é importante Não, a gente tomou um banho da churrasqueira Eu, no caso Ah, foi a primeira vez, né? A gente vai se fazer aí Mas funcionou Graças a Deus, mano A gente conseguiu comprar o churrasco aqui Já fizemos hambúrguer também A gente pediu hambúrguer Olha o rango, ó Meu Deus do céu Mano Olha o tamanho do lanche Que eu pedi Tira da Lex Ela tá tirando já Até parece A gente vai brigar aqui ainda Vamos colocando aí Nossa Enfim Mano, a gente é muito ansioso E não tem nada aqui no meu peixe Tem nada A gente trouxe um colchãozinho Osmelhador de pó E é isso Pessoal, uma coisa que a gente achou muito legal daqui Aqueles, né? É que esse vizinho aqui, ó Dizem que ele comprou esse AP Mas ele nunca apareceu Simplesmente ele largou a ver Que triste pra gente, né? Ou seja, não temos vizinhos na frente E nem em cima Nem em cima Não que... Só que a gente vai fazer balança Porque a gente não faz balança Ou não Mas enfim, né? E antes de mostrar pra vocês o AP A gente queria falar uma coisa muito importante pra vocês Porque muita gente pensa que tipo... A gente já nasceu assim com condição legal Que sempre tudo foi fácil Nem tudo foi fácil pra gente O Alex morava numa casinha super pequenininha Não cheguei a conhecer ele nessa época Quando eu conheço o Alas Ele tinha acabado de mudar pro primeiro apartamento Foi E eu vim de Minas Gerais Quando eu tinha acho que uns 15 anos Eu vinha e voltava pra São Paulo Pra estudar teatro Pra fazer teste de modelo Era muito cansativo Eu vinha de ônibus Era acho que 4 ou 5 horas de viagem E mesmo assim Nossos pais acreditaram na gente E mesmo os meus pais não tendo muita condição Pra toda semana eu estar aqui em São Paulo Nesse ano do meu sonho Eles continuaram acreditando e me apoiando Então... Então isso pra gente é uma conquista muito ruim mesmo Ter comprado nosso apartamento em São Paulo Sim Qualidade que a gente tem Mano, eu tenho 21 anos A Flávia tem 22 anos E tipo, mano... A gente não imaginou que fosse ser tão... Não caiu a ficha ainda, sabe? A gente tava fazendo esse vídeo pra vocês Mas a ficha ainda não caiu Porque no outro lugar que a gente morava Todo mundo perguntava Era alugado, né? A gente morou e tudo mais A gente devolveu agora aquele AP E a gente vai começar a morar aqui Assim que ficar prontas as reformas E era um sonho, como eu disse pra vocês no começo do vídeo Era um sonho que a gente tinha Só que a gente não sabia quando Que a gente ia conseguir realizar Só que a gente acreditou Desde sempre a gente pensava Fazer os nossos planos Olhava um pro outro e falava Amor, a gente vai conseguir A gente vai conseguir A gente vai ter uma casa pros nossos filhos A gente vai comprar a nossa casa E atualmente a minha mãe trabalha com a gente Ela é a nossa assessora Então... Meu pai nunca foi presente, sabe? Tipo... A gente sempre se virou, mano, no máximo Pra ter do bom e do melhor Pra conquistar nossas coisas E graças a Deus A gente vai mostrar pra vocês o nosso AP Espero que vocês gostem muito Eu vou ver essa menina, velho E muita gente vê as fotos no Instagram Tipo... Ah, nossa, sou viagem Nossa, é rico Nossa, esse moleque ia nascer o rico Não sei o que Mas pessoal, não era assim Minha casa era muito humilde Muito simples mesmo A gente trabalhou muito A gente serviu muito o nosso trabalho Às vezes tem algumas briguinhas, né? Porque a gente tá juntos 24 horas por dia Mas é coisa que tipo É muito boa Coisa muito boa Vai comigo que a gente brilha Mas enfim Essa conquista foi muito especial pra gente Vocês fazem parte disso também A gente queria muito agradecer a vocês Por estarem com a gente Eu sei que tem muitos de vocês Que acompanham a gente Mesmo antes da gente começar a namorar Cara, desde que eu tinha 15 anos Eu comecei na internet com 15 anos, né? Então tipo... Olha isso A gente tá com 21, 22 Olha quanto tempo E tem fãs que acompanham a gente Desde aquela fase Que era uma criança E é adulto E é uma coisa muito louca Que eles sempre estão aí Sempre estão ali dando apoio Incentivo Todo o carinho dentro pra gente E a gente é muito grato Espero que vocês gostem de ver a nossa vida De acompanhar tudo que a gente faz E é isso aí Agora chegou a tarde de hora A gente vai mostrar pra vocês Chega de enrolação Bora A nossa conquista Está aqui E vocês merecem ver ela junto com a gente Sim Beleza? É isso aí Prontos Agora sem enrolação Vamos ao ponto final Não, ponto final não É o começo, né? É o ponto do começo É isso aí Vocês entenderam, né? Vai agora Vamos lá Vem com a gente Coloca aquela musiquinha aqui Vamos lá Olha isso aqui, mano Nossa Gente, o que a gente mais gostou Que ele é muito branquinho Muito branquinho Olha isso aqui, velho E ele é muito clarinho O sol não está se pondo agora Mas mesmo assim está super claro E tem batido em todos os pontos da casa Olha isso aqui, mano Eu não quero mais sair daqui Olha a geladeira que a gente comprou E está aí, ó Só esperando A gente mandou entregar essa geladeira aqui faz um tempo já Porque a gente achou que ia ser uma outra baleira Não vai entregar na nossa casa E eu vou trazer pra cá Então a gente vai entregar tudo Já deixa aqui tudo certo Vem cá que eu vou mostrar a mim Eu achei a mim que a gente mais gostou desse apê É isso aqui, ó Ele é o último andar Gente O Alex, ele é apaixonado por céu, tá? Ele adora fazer fotos do céu Ele adora vista Então isso aqui foi muito a nossa cara A gente fez Foi o que Foi o que fez a gente se apaixonar Por esse lugar E aqui, ó A gente já fez um churrasquinho ali, ó De ontem Né, amor? A gente vai quebrar isso aqui também A gente vai colocar outro armário Sim, ó A gente vai quebrar tudo isso aqui Vai trocar tudo Só a coifa que eu acho que a gente vai manter Talvez a gente troque Enfim, não vou falar muito não, né? É Não vou dar muito spoiler A gente vai colocar Ah, não vou falar É A gente vai fazer algumas mudanças Aqui a gente vai colocar Ah, não vou falar É Aqui a gente vai colocar um Deixa quieto Mas agora Não vai ter tudo isso que eu vou ter aí A gente vai fazer reforma A gente vai fazer Turma lavarela, turma do poste Turma do poste Nossa, gente Vai ficar muito top Mostra para o som E olha a vista Que linda Olha isso Olha isso A gente vai fazer só um tourzinho por cima Para vocês Quer dizer, nenhum tour vai ser Você vai mostrar mais ou menos por cima Porque o tour vai ser no próximo vídeo E aí a gente vai mostrar o apartamento Que entendo para vocês E calma Vamos ver a próxima Esse aqui é o lavado Ó, aqui vai ser a sala de TV De cá Sala de TV De cá Sala de jantar Que é a mesa E pra lá, ó Ficam os quartos Mano Esse espelho, hein, amor? Para a gente fazer foto Ó Mulher Te amo tanto, sabia? Como mais A gente vai ser tão feliz aqui Muitos churrascos Fazer uma pergunta? Churrasco Hein? Posso fazer uma pergunta? Pode Eu sei que você está morrendo comigo Eu não estou não Será que a gente vai fazer os nossos filmes aqui? Com certeza, né? Alguns deles A gente vai encerrar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Pode ser a noite ser maravilhoso Cor de sol De noite aqui é mais lindo do que de dia Vamos seguir, velho E pessoal, não percam o próximo vídeo Do tour completo pelo AP Que vai estar lá no canal da Flávia Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição Já se inscreve aí Que vai ter vários vídeos lá A gente está quase batendo 100 mil, hein? É isso, vamos bater 100 mil rapidinho E lá vai ter o tour completo pelo AP Mostrando tudo, inclusive A gente vai fazer o tour completo pelo AP O que a gente não mostrou agora Esse vídeo pra vocês E eu vou contar também tudo que vai mudar do AP Vou contar pra vocês de dentro Tudo que a gente vai fazer O que vai ter, o que não vai ter Fechou? Aonde vai ter É isso, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Bomba de like Olha só, vamos bater uma meta de 10 mil likes Assim que esse vídeo bater 10 mil likes A gente vai soltar o tour completo pelo AP Falando todas as obras que a gente vai fazer Tudo que a gente vai mudar Pra vocês ficarem atentos a tudo E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem aí todo esse tempo que eu sumi Que eu desapareci praticamente um ano e pouco Aí do YouTube Mas agora com essa nova fase da nossa vida A gente vai voltar com tudo Vai voltar Na verdade nunca comecei, né? Mas agora a gente vai começar com tudo Então já deixa aí nos comentários O que vocês querem da gente fazer E se inscreve no canal Não esquece, tá? Que a nossa meta É pelo menos uns 3 vídeos por semana Então vocês vão ter muito conteúdo aí Da gente pra vocês Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau